Música Não posso mais viver sem você Preciso de você Preciso de esse amor Só deixe o seu carinho Me faz bem Pois a você tem A cura tem seu amor Não posso mais viver sem você Preciso de você Só deixe o seu carinho Me faz bem A cura tem seu amor E a chica tem um grande sonho O meu fórum O meu fórum O meu fórum O minha besteira Esse amor Que não vem, não vem, não vem Vementin Eu só te sou A chica tem um grande sonho E não vem, não vem, não vem Vem! 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 Vem!